Tchau Tchau gente, fica com Deus Tchau Que eu não vou lá na tua casa não E eu vou bater lá Tá com a vó Tá com a vó lá Tchau Tchau Amém Tchau vó Só falta fechar a porta da cozinha Tá E não mexe em nada Que amanhã cedo eu tô aí É, amanhã o Marcelo vem aí pra terminar Tá sim, pode deixar Fechou, ô Marcelo Rapaz, hoje obrigado por tudo Foi bom demais Nossa Eita Olha, já vi que você manda bem na culinária Rapaz Nossa A próxima episódio é fazer um peixinho Então Tem um peixe sobrando lá Que minha vó falou pra você Vamos falar pro Marcelo fazer esse peixe Eita Já combina já fazer um peixinho Gente, olha Foi bem aqui, rapaz Mas bem aqui, ó Nesse lugar aqui, assim, ó Nessa lombada aqui Eu encontrei o Marcelo Semana passada Trocamos uma ideia Falei pra ele Rapaz Você tá livre Vamos lá fazer um negócio na vó Uma experiência Topou o desafio Tá indo muito bem Sabe lidar muito bem com o idoso Principalmente Na questão da vó Que é um pouco mais Delicado Ele leva com uma beleza, cara Não é não, Marcelo? É isso aí Cara, só gratidão Obrigado E, ó Quando o bichinho bater 10 mil inscritos lá Ele falou que vai dar até um beijo no vó Isso aí não é um problema Que ele não vai arrumar, né? Hã? Talvez só fique no 10 E pare E dali você já assina Essa é a minha carta Meu Alfa Rio Ai, meu Meu Deus do céu